Estão belo dia lá fora, pássaros cantando, flores desabrochando. Gente, como é essas crianças com você, deviam queimar no inferno. Hey meus quartos do Ban com vocês. Eu sou o Iter e estou trazendo mais um vídeozinho de games preis aqui para o canal. Hoje eu estou trazendo um jogo aqui chamado Free Fire. Ele é de graça, porque já tem no nome Free, né? Free Fire. Então vamos jogar aqui, um jogo de tiro, você cai do avião, muito louco, essas coisas aqui, você está entendendo. Então bora jogar. Eu vou jogar sozinho porque eu não tenho um amigo. Bom, também estão aqui no servidor, né? Nem sei se é servidor, o que se fala. Sei lá, nós chegamos de aqui, eu fiquei em cima de uma menina. Pera, eu quero fazer uma coisinha aqui, ó. Olá, Marlene. Eu quero ver... Eu quero ver... Olha só a fila da égua. Que merda, mano. Minha vida é uma merda. Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular. Um, dois, três e vai. Que merda, hein? Oh, meu Deus, eu estou vendo um carro aqui. Oh, meu Deus, eu vi outro carro aqui. Oh, meu Deus, eu vou assaltar esse fila da mãe. Oh, meu Deus, eu estou dirigindo um carro. Oh, meu Deus, eu estou achando armas. Oh, meu Deus, eu não fiz perd. Oh, meu Deus, eu estou prestes a encontrar um monte de gente e atropelar um monte de gente porque eu sou retardado. Oh, meu Deus, eu estou ouvindo barulhos de tiros, de tiros. Aqui é o Rio de Janeiro. Só que um pouquinho mais diferente. Oh, o tiroteio aqui, ó. Morre, fila da mãe. Matei um. Matar outro. Eu errei. Meu Deus, eu não tenho carteira de motorista. Ah, mas dane-se. Vamos seguir aqui. Dirigindo meu carro. Bi, bi, dirigindo meu carro. Ai, ai, ai. Eita. Dirigindo meu carro. Bi, bi, dirigindo meu carro. Bi, bi, eu não sei o que. Estou dirigindo meu carro. Bi, bi. Agora eu vou me matar. Boom. Que merda, hein. Pula. O cara não sabe pular. Ó, até um minuto para aparecer a zona segura aqui. Eu não sei o que. Só sei que vai começar a cair um monte de dinamite aqui na minha cara. Oh, meu Deus, já estão quatro minutos de gameplays. Oh, meu Deus, eu não consegui matar ninguém até agora. Oh, meu Deus, eu tenho muita pouca arma. Oh, meu Deus, eu estou em uma área restrita. Oh, meu Deus, eu vou pegar um monte de pistolinhas e atacar na cara de alguém. Oh, meu Deus, eu achei um capacete. Eu vou roubar esse capacete porque não tem ninguém usando. Oh, meu Deus, eu achei um colete à prova de balas e um capacete. Oh, meu Deus, eu achei uma arma que eu não sei qual é o nome dessa arma. Oh, meu Deus, eu estou toda equipada. Estou parecendo... Oh, meu Deus, eu vi um cidadão aqui. Ele vai querer me matar, Jesus amado. Oh, meu Deus, eu tenho que entrar aqui. Oh, meu Deus, eu tenho que começar a correr antes que ele me mate. Oh, meu Deus, eu bati no meu carro. Oh, meu Deus, o jogo está travando. Oh, meu Deus, um cidadãozinho aqui. Oh, meu Deus, eu bati nele. Oh, meu Deus, falta apenas 4 segundos para aparecer a zona segura. Oh, meu Deus, eu saí da zona segura. O mundo vai acabar. Oh, meu Deus, eu estou entrando em uma área restrita. Oh, meu Deus, eu capotei meu carro. Oh, meu Deus, deu merda. Oh, meu Deus, vai começar a cair bombas do céu. Oh, meu Deus, eu vou matar este cidadão inocente. E morreu, otário. Oh, meu Deus, vai começar a cair um monte de bomba aqui, como eu sou zica. Fim do mundo, eu vou ficar aqui, porque eu tenho demência. E é bom que eu morre, porque eu não gosto da minha vida. E é bom que eu morre, meu Deus, meus portugueses estão ótimos hoje. Ai, 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 eu vou cair, eu vou cair. Ai, ai. Caraca, de Deus, meu Deus. Meu Deus, Berg, meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. 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 Ai, está travando tudo. Eu vou cair. Não, meu carro. Não posso perder o patrão. Vai, desgrava. Meu Deus, mano, os caras vêm logo me irritar quando eu estou gravando o vídeo. Vai se ferrar, bando de... 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 Sobe. Caramba. Eu não estou enxergando nada. O vídeo vai ficar uma bosta. Eu vou ter que cortar o vídeo inteiro por causa dessa fala da mãe aqui. Meu Deus, vai começar a cair bombas de novo. Eu vou morrer. Oh, meu Deus. Eu vou sacrificar a minha vida para pegar uma coisinha inútil. Porque eu sou inútil também, né? Então... Oh, meu Deus. Eu troquei minha arma por um kit de salva-vidas. O quê? Oh, meu Deus. Já está acabando tudo. Oh, meu Deus. Eu vou deixar... Oh, meu Deus. O mundo não vai acabar. Ah, está de boa, né? Não está caindo nada aqui. Então, eu vou ficar aqui só perambulando. Meu Deus. Eu estou ouvindo barulhos de explosões. Meu Jesus amado. Está caindo dinamite para todo lado. Oh, meu Deus. Eu estou me sentindo no Acre. Oh, meu Deus. Acabou de cair um... Eu morri. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, após eu morri. Falei que eu queria morrer, então. A Ninha deve estar se preocupando comigo, porque eu sou um merda. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, se você é novo, né? Porque se você não for me irritar, demônio. Quê? É... É buguei aqui, pera. Oh, demônio. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para você receber vídeos ilegais, de memes, de copaclip, e um ziggurigudinho, e um monte de coisa que é legal, e... Ah, desculpa. Morri. E um monte de coisinha, então. Se inscreva no canal, tchau, falou, é isso, e próximo vídeo de gameplay, não sei o que, e... Tchau.